Ah, é, um best friend pediu pra mostrar pra uns amigos. E vocês estão sendo os primeiros sortudos a conferir a coleção. Venham ver! Olha esse chapéu! O que tem aí, hein, Bri? Ah, é pra você, Marcinha, que arroceira tentou pra você ser assim, é... fashion. Olha esse chapéu, que lindo! Olha, a Priscila Bittencourt vai dar um banho! Te avisei. Tem a Bruna Capetini como concorrente, minha amiga. Que nem enfrentar o Brasil na final da Copa do Mundo. Não, Vivi, claro que não. O esporte do Matheus não é futebol, judô. E você acha que ela não entende de judô também? Como assim? Já vi fotos dessa Capetini encapetando todos os lutadores de todas as lutas. Ela é do tipo vale tudo. Tudo pra sair na mídia. Tipo Maria Tatame, é? Maria Tatame, Maria Chuteira, Maria Strep. Pelo que eu sei, o raio de ação dessa garota vai desde os campos de futebol até as ondas de surf. Você namorou geral. Mas ninguém é muito famoso, né? Fala sério. Não, e o pior é que o Matheus é super ingênuo, né Vivi? Ele não tem nem cabeça pra namorar uma Capetini dessas. Por isso que eu tô te filhando. Vai ser presa fácil na mão dela. Que nem a Leão atrás da Zebrinha. Tá rindo, né? Desculpa. Foi mal. Mas na boa, Cissa. Você tem que se mexer, tem que agir. Corra da garota. Tô o dia todo atrás de você, Clara. A gente precisa ter uma conversa muito séria. E o que foi, Clarissa? Tá nervosinha? Por quê? Eu vi muito bem você dando mole pro Siri hoje no jogue o quê. Ah, então é isso? Não. Eu não vou negar. Eu tava dando em cima dele mesmo. Como é que é? Você tá sabendo que eu tô gostando do Siri, garota. Tá, só que agora eu também tô afim dele. Por quê? Só você que pode, é? Mas você sempre diz que ele era ridículo, bobo, sei lá, mas o quê? Não tem ideia. Olha, Clarissa. Essas coisas são assim mesmo. É uma questão de química. Você mesmo viu. Rolou mó química entre a gente. Fui muito burra de pedir sua ajuda mesmo, né? Você não muda. Desde criança que você é assim. Pega minhas roupas, copia meus trabalhos, dá em cima dos meus namorados. Ah, então eu não tinha reparado direito no Siri. Mas aí eu reparei e queria ver um gatinho. E por falar em gatinho, olha ele vindo ali, ó. Oi, meninas. E aí, Siri? Arrasou no diga o quê, hein? É, pra falar a verdade, quem mandou bem mesmo foi a Clarissa. Canta pra caramba, hein? É mesmo, a Clarissa canta muito. Então, Clarissa, eu tô atoladão de trabalho. Acabei de vir de uma entrega, tô saindo pra fazer outra. Mas eu queria trocar uma ideia com você. Será que a gente pode ir lá fora um instantinho? Claro, vamos. Tchau, Clarissa. Marcio. Marcio. Tá tomando um parê, hein, Sequelinha? Já deve ser o décimo e bom que ele te dá. Checa! Eu não aguento mais. Ô, Sequelinha, tu se liga, hein, cumpadre. Amanhã começa o campeonato, mané. Tem que treinar pra não apanhar, hein? É, mas entre apanhar aqui no campeonato, eu prefiro apanhar só no campeonato, cara. Fala pra ele, Maritinho. Vai tá cheio de gatinha no campeonato. Tu não vai querer pagar mico, né? Claro que não, cara. Era esse incentivo que eu tava precisando, Roleta. Valeu, valeu. Vem, André. Bate, bate, vem, bate. Calma, não era brincadeira. Calma, não. E aí, cara? Tu não vai treinar, não? Olha lá, a galera tá se dedicando pra caramba, hein. E outra, o André tá mandando cada vez melhor. Tá evoluindo enquanto sequela, quero ver se ele cai na minha chave. Aliás, eu tô doido pra dar uma coça nesse pé rapado. Fica sempre me tirando de playboy se eu pegar ali no tatame e finalizo rapidinho. Judô não é briga não, Jaguar. É esporte. Pensei que você soubesse só mais tempo, viu? Não foi isso que o Leandro sempre ensinou pra gente, não. Claro, claro. A gente é adversário só no esporte. Espero que continue assim, viu? Vou levar uma água lá pra galera. Hoje a tarde no karaokê você foi o máximo. Foi muito bom cantar com você. É. Foi difícil pra mim. Me arrependi, viu? Ah, fala sério. Você arrasou no palco. E olha, a gente cantou tão bem que a gente já tá na segunda fase. Eu sei. Mas é que é complicado pra mim encarar o público. É que eu sou muito tímida. É, mas essa tua timidez... Ela é muito bonitinha. Engraçado é que no palco você se transforma, né? Fica tão livre, tão solta. É. Vai entender. É, não sei nem se eu vou entender. Mas eu tô me amarrando. Não sei quanto você parece um anjo, sabia? Igual esse aqui. Não sei que a diferença aqui é que eu fico mais ruim. É, mas... É... 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 É...